No último dia 9, o polêmico patch dos Tanks chegou no Overwatch 2. A Blizzard já tinha informado aos jogadores que buffaria eles de novo. Então eu resolvi trazer o problema dos Tanks e se possível deixa aquele like pessoal, se inscreve aí que o canal é só de Overwatch, beleza? Bom galera, não é surpresa pra ninguém que a Blizzard anda meio perdida, principalmente em relação aos Tanks. Eles querem, né, melhorar a qualidade de jogo com o Tanks que ficou horrível. Porém, é cada nerf e buff sem sentido, mano. Então vamos à maravilhosa carta da nossa Blizzard. Eu vou ir resumindo cada buff pro vídeo não ficar grande, tá bom? E tem um tanque específico que eu quero muito comentar sobre. Quando chegar nele eu falo pra vocês. Agora temos uma nova passiva para os Tanks e eles estão dando menos ult pro time adversário. A Matriz da Diva foi buffada e os mísseis dela também. Ela já tava forte, mano, agora virou um trem basicamente. O Doomfist teve o seu soco buffado. A Rainha, galera, teve o seu grito buffado mais ainda, mano. Ela tá ganhando 175 de vida agora, mano, olha isso. E o seu surto de adrenalina também foi buffado. E esse é outro herói, cara, que já tava muito forte. E agora então, mano? Já já a gente fala mais disso. Nosso amado C-100 Quick Kick, Malga, teve a sua corrida buffada. E a sobrecarga dele foi muito alterada, galera. Ela tá durando 3 segundos apenas. Porém, está roubando 100% de vida e não mais 60. Mano, se isso não é estar perdido, eu não sei o que é. Olha que eu adoro o Malga, mano. Pra mim, um dos melhores heróis que tivemos no 2. Mas não pode sair buffando ele assim, mano. Ele é um caso especial mesmo. Olha o que ele fez com o jogo no seu lançamento. Acabou com o game, mano. O fortificado da nossa oriça teve um leve buff. O Ramatrão teve a sua forma nêmesis ultra buffada. E a agressão dele também foi buffada. O Rog teve seu chiqueiro buffado. A Pedrada do Sigma foi buffada também. No Winston foi o Canhão Tesla e a Fúria Primata. No Ratão foi a Armadilha Quádrupla e os escudos adaptativos. E a Zarya teve uns buffzinhos na barreira. E chegamos nele, galera. O tanque que eu queria falar. Nosso saudosíssimo Ren Haar. Vamos lá. O Ren teve a vida da barreira aumentada. Regeneração de barreira aumentada também. E o dano da investida dele, cara. Agora tá 300 e não mais 275. Esse no final agora, pra mim, não foi nem buff, mano. E sim uma correção de erro. Porque não fazia nenhum sentido o Ren esmagar um herói como o Reaper, por exemplo, e não matar ele. Isso era patético. Ele tem que matar, cara. Olha o tamanho do Ren. Ter nerfado essa habilidade dele foi uma das coisas mais ridículas que eu vi a Blizzard fazer. Acho que até eles perceberam isso. Por isso consertaram. O tanque que mais precisava ser buffado só teve esses buffs, mano. E tanques que já estavam muito fortes, mano. Como Malga, Rainha, Diva. Tiveram buffs enormes. Galera, eu sempre tratei a Blizzard com respeito aqui nesse canal. Eu nunca ofendo eles, mano. Falando, ah, empresa bosta, empresa lixo, imbecis. Eu uso eles, sabe? Brinco, debocho. Como essa imagem aí icônica do Aaron Keller. Porém, pela primeira vez em 2024, eles estão começando realmente a me deixar com raio. Cara, eu sou mentan. Pra mim, de certa forma, esses buffs são bons. Mas olha o que eles estão fazendo só pra não voltar com 6 contra 6, mano. Parece que alguém chega lá na sala da presidência da Blizzard e diz, ó, estamos tendo problemas aí com os tanques. Os jogadores estão reclamando. Aí o cara fala, não, pô, é só bufar eles então. Tá com problema? Taca um buff aí. Tá ruim? Continua bufando então, até ficar imortal. Porque, pô, parece que é assim que eles pensam, mano. Eles acham que a solução de problemas é bufar, bufar, bufar. E esquecem do fato que alguns tanques ficaram horríveis e outros irão quebrar o jogo. Eu disse isso nos últimos vídeos sobre tanques e vou repetir. Sair bufando os tanques dessa forma não é uma solução de problemas. Só tá desencadeando vários outros problemas pro jogo. Os tanques realmente precisam de um buff, com certeza. Mas é inevitável que alguns tanques serão bem mais beneficiados do que outros. Ainda mais com heróis com kits difíceis de balancear, como o Malga e o Doom. Galera, não adianta. Certos tanques não combinam com o formato 5 contra 5. É mais fácil a blizzard botar 2 mil de vida pra cada tanque do que assumir isso. Na minha humilde concepção, esse é mais um patch que afasta o jogo de uma melhora. Eu recebi pelo menos 3 comentários de um pessoal deixando o jogo depois desse patch. E é aquilo, se você discorda de algo que eu falei aqui, não tem problema nenhum, tá bom? É só a minha opinião isso aqui. E se você quiser deixar a sua, fica à vontade aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá bom, galera? É isso, pessoal. Tá complicado, mas vamos seguir aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau, tchau, galera!